O Congresso prorrogou por 60 dias a medida que define as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o ICMS é um imposto estadual. O que representa a ampliação dessa mudança? Boa tarde para você. Oi, Catiúcia. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. Pois é, essa prorrogação feita aqui pelo Congresso Nacional garante que todos os estados precisam adotar nos próximos 60 dias a mesma alíquota do ICMS. O que acontece foi o seguinte, no mês passado o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele suspendeu uma medida do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que permitia que cada estado estabelecesse a alíquota de ICMS sobre os combustíveis que iria cobrar. E havia uma variação. Alguns estados cobravam 17%, mas tinha estado que cobrava até 30% na alíquota do ICMS. E o ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu justamente essa medida, disse que o preço dos combustíveis deveria ser baseado numa média dos últimos cinco anos e também pediu mais informações para a Petrobras a respeito da política de preços adotada nos últimos 60 dias. E agora com essa prorrogação, os próximos dois meses também são com preço fixo do ICMS para todos os estados. Mas vale lembrar, né, Catiucia, aqui no Congresso Nacional uma série de medidas vem trabalhando justamente na questão do ICMS. A lei aprovada aqui pelo Congresso Nacional e que já está valendo, sancionada inclusive pelo presidente Bolsonaro, incluiu os combustíveis na lista daqueles itens essenciais e que tem ali um valor de ICMS que varia de 17% a 18%. Essa medida já começou a valer, inclusive hoje, presidente Jair Bolsonaro, naquela conversa tradicional que ele tem com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, ele foi questionado justamente sobre essa medida, porque uma das apoiadoras disse que lá no Ceará, o governo do estado do Ceará ainda não estava adotando, não teria reduzido o valor do ICMS. E uma sugestão dada pelo presidente Bolsonaro seria de que as pessoas tinham que pedir as notas fiscais quando fizesse o abastecimento e, de repente, o presidente sugeriu que as pessoas entrassem com ações contra os governos que não respeitassem essa lei que já está em vigor e estabelece aí esse teto de cobrança do ICMS. E como a Luciana Verdolim acabou de falar aqui pra gente no Direto de Brasília, o presidente também vem trabalhando com a possibilidade de importar diesel da Rússia e isso também poderia aliviar o valor do consumidor, o valor para o consumidor final. Essa questão da importação da Rússia deve acontecer para os próximos 60 dias. Essa foi uma confirmação que o presidente Bolsonaro deu hoje de manhã durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto. Eu volto contigo, Cate.